Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, se manifestou contra uma atitude do deputado federal Nicolas Ferreira após um discurso considerado transfóbico no plenário da casa nesta quarta-feira. No Twitter, Lira também se desculpou com os ofendidos pela fala do parlamentar. A todas e todos que se sentiram ofendidas e ofendidos, minha solidariedade, escreveu Lira. O deputado mais votado de Minas Gerais, Nicolas, usou o momento da fala na tribuna do plenário da Câmara para fazer um discurso considerado transfóbico em pleno Dia Internacional da Mulher. Na ocasião, o deputado usou uma peruca para dizer que se sente mulher. Me sinto mulher, deputada Nicole, e tenho algo muito interessante para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. O deputado mineiro finalizou a fala dizendo que as mulheres não devem nada ao feminismo e o feminismo exalta mulheres que nada fizeram. Nicolas já responde judicialmente por transfobia contra a deputada Duda Salaberti, do PDT de Minas Gerais, que é trans. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você receber as notícias do canal Mundo Rádio. Mundo Rádio. Legenda Adriana Zanotto